Se tudo fosse fácil, eu me jogaria em seus braços Me afogaria nos seus beijos, me entregaria de bandeja pra você Se tudo fosse fácil, mandaria a saudade embora Estaria te odiando agora, aonde se fosse fácil apagar o ser de mim Saudade tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas e você estou sem tempo pra te esquecer Saudade tenho toda hora, que você me vem na memória Eu penso 24 horas e você estou sem tempo pra te esquecer Mas se tiver que me deixar, vai deixando devagar Não deixa eu me acostumar com sua ausência